Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Eu não sei como você está ouvindo esse podcast agora, se você está no carro, se você está caminhando e está escutando com fone de ouvido, se você está ouvindo numa caixa de som na cozinha enquanto você lava a louça, ou no computador enquanto faz outra tarefa, sei lá. Não tem como eu saber isso, mas independentemente da forma como você está ouvindo e do lugar em que você está, eu acho que tem uma coisa que eu sei, ou melhor, uma coisa que você sabe dizer assim que eu perguntar. E a pergunta é, que horas são? Eu tenho certeza que você sabe responder isso, talvez não saiba exatamente o minuto, a hora exata, tipo 8h06, 11h23, alguma coisa assim. Mas você sabe mais ou menos que horas são, você não está perdido no tempo sem entender em que hora do dia você está. Todo mundo sabe isso, a gente sempre sabe. E isso parece uma coisa muito banal, você perguntar esse tipo de coisa, mas é algo, por incrível que pareça, que seria impossível há alguns séculos. Até o período medieval, pelo menos, as pessoas mediam o tempo pelas estações, e elas tinham uma rotina que era baseada na dimensão da própria natureza. Eu já falei sobre isso aqui no outro episódio, do modo como as pessoas acordavam quando nasceu do dia, faziam o trabalho que tinham que fazer, comiam quando sentiam fome, dormiam, enfim. Elas viviam e sentiam as coisas em conjunto com a natureza, uma coisa que a gente não consegue mais. Perguntar para uma pessoa desse período que horas eram, ou que dia do mês que ela estava, seria estranho, talvez até absurdo. Não era relevante saber as horas e nem o ano em que se estava. Isso eu acho que é mais estranho ainda para a gente. Isso não quer dizer que antigamente as pessoas não mediam o tempo. Algumas pessoas tinham interesse por isso e faziam isso, criavam calendários, criavam formas de organizar o tempo. Mas isso não impactava a maior parte das pessoas. Os gregos antigos, por exemplo, eles contavam os anos pelas Olimpíadas. Os romanos pela fundação de Roma. Mas se você perguntasse a um grego ou a um romano quando ele nasceu, ele provavelmente ia ter que pensar um pouco para responder. Uma coisa que já não acontece com a gente, porque para a gente é muito importante saber o tempo, entender essa dimensão do ano, do mês, da hora, enfim. Nossa vida é organizada a partir disso. E voltando para o que eu falava antes. Se você perguntasse para uma pessoa dessa, para um grego antigo, para um romano antigo, que horas eram, ele não teria certamente a menor ideia do que você estava falando. Ele sabia em que momento do dia ele estava. Se era amanhã, se era tarde, se era noite, enfim. Mas ele não sabia dizer a hora. Não era importante saber a hora. Mesmo muito tempo depois, como eu falei na Idade Média, quando já existiam relógios, esses relógios não eram precisos e as pessoas não se importavam o suficiente com essa ideia da hora. Isso não era tão importante assim. E eu pensei sobre esse tema hoje, como eu falei, é uma coisa que eu já discuti aqui no podcast antes, mas eu pensei sobre isso hoje para falar aqui, observando as coisas que eu tive que fazer hoje pela manhã. Hoje, o que eu estou gravando é uma terça-feira e o meu despertador tocou às 6h02. Eu me arrumei, fui para a academia aqui do prédio, uma academia aqui embaixo mesmo, fiquei lá até às 6h40. Eu voltei para casa, acordei meu filho, preparei o café, coloquei as coisas na mesa e tudo. Nesse meio tempo aí, minha esposa acordou, a gente tomou o café junto. Às 7h20, eu tive que encaminhar meu filho para fazer as coisas dele, para ele se arrumar, para ele ler o banheiro, escovar a dente, enfim, fazer todas as coisas lá e tal, porque eu ia levar ele para a aula de inglês. Então, enquanto ele fazia isso, eu fui para a cozinha, levei as coisas, organizei o que tinha que organizar por lá. E às 7h50, em ponta, a gente tinha que sair para dar tempo de chegar às 7h58 lá no curso de inglês que começa para ele às 8h. É um monte de coisa e tudo cronometrado certinho, senão não dá tempo. Isso é só o começo do dia, só o início ali da manhã. E esse é o nosso tempo. Eu estou falando de mim, mas provavelmente com você acontece isso também. Não necessariamente todo dia, mas acontecem momentos em que você tem que ter tudo cronometrado, organizado, para poder conseguir fazer o que você precisa fazer. E isso, como eu dizia, é muito diferente do que acontecia em outras épocas, em que as pessoas não conviviam com esse tipo de uniformidade e padronização do tempo, das horas, dos meses, do calendário, enfim, das coisas que medem, que regem o nosso tempo. E aí, voltando lá para o início, a gente sabe as horas porque o nosso dia é todo baseado nesse sistema de organização. Se você pensar bem, é preciso fazer um esforço significativo para você perder completamente a noção do tempo e não entender que horas são. Você tem que se esforçar para fazer isso, porque normalmente você está ligado nas coisas e entende em que momento do dia você está. Isso pode parecer uma vantagem, realmente em certos aspectos é, porque torna a vida mais eficiente do ponto de vista prático, mas por outro lado pode ser ruim também porque a gente não tem esse direito de se perder pelo dia e deixar as coisas acontecerem, o tempo a passar. Claro, algumas pessoas podem fazer isso, algumas pessoas eventualmente fazem isso, mas isso não é a regra no nosso mundo. E olha que eu nem estou falando só do trabalho. No trabalho tem isso, na escola, na universidade, quando você tem estruturas que são medidas por esse tempo, por essa ideia de organização, de grade horária, isso acontece de maneira mais efetiva. Mas até para diversão tem isso também, né? Tem hora para você ler, tem hora para você ir ao cinema, tem hora para assistir uma série, tem hora para ver o jogo de futebol, tem hora para tudo que você imaginar. Você não pode simplesmente fazer as coisas na hora que você quer. É preciso organizar o seu tempo de maneira que as coisas se encaixem ali direitinho, sem que você fique atrapalhado. Mesmo, como eu falei, nas coisas que a princípio não são trabalho, não são uma tarefa, mas elas se tornam tarefas num outro sentido. A gente sabe a hora e a gente não pode deixar de saber. Isso porque daqui a pouco tem mais uma coisa para fazer e depois outra coisa, logo tem mais uma coisa e aparece outra coisa. Obrigado por ter ouvido mais esse episódio aqui do Ficções. Lembrando que você pode acessar os episódios no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Se você gosta aqui do podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, porque assim mais gente fica sabendo da existência do Ficções. Então é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.